Neste vídeo eu vou te ensinar como começar bem no Ultimate Team do EA FC25. Eu sou o Filipão e você está no canal Dominada de Crack. Bom galera, estamos aqui no menu do nosso EA FC25, então vamos começar bem aqui no Ultimate Team. Então tá carregando, eu vou passar todas as dicas aqui pra você não perder nenhum detalhe. Então sempre vem aquela atualização padrão dos elencos e agora sim vai começar, então vamos lá pessoal. Então galera, a gente começa a escolher na nacionalidade. O Filipão sugere você escolher Brasil ou a França, não por ter um time, mas porque a gente precisa fazer DMA inicial, que são desafios, montagem de elenco e aí vocês vão entender mais pra frente essa escolha. Então vamos lá de Brasilzão. Vamos ver o nosso time inicial, nossa primeira carta. Beleza, Diego Carlos. Já dá pra fazer uma Zague inicial do nosso time. Perfeito. Aí agora a gente vai ter que escolher aqui a opção Avançar e vai vir um jogador de empréstimo. Então a gente vai ver as posições. Aqui ó, Avança, beleza. Geralmente um jogador pela ponta é uma opção bem interessante, igual por exemplo a gente tem o Sané, o Mollen, só que eu vou ensinar a observar outras posições. Observem só, o ataque. O ataque a gente tem de opção. Iago Aspas, Jonathan Davi, que são um pouquinho mais interessantes, mas nada demais. Pela ponta esquerda, vamos ver o que a gente tem. É, a ponta esquerda de mais meta a gente tem o Coman, mas é isso galera. Pra gente começar aqui ó, vamos substituir esse bronze e a gente pode colocar o Sané como titular do nosso time. Aí a gente tem ele por seis empréstimos, aí já deu aquela reforçada. Aí aqui agora galera, eu sugiro escolher o uniforme mais caro. No caso aqui os mais relevantes, Manchester City e Ajax. Então a gente vai aqui de Manchester City e uniforme reserva. Olha só, tem o Manchester United, só que vai acabar confundindo um pouco com o do Manchester City. Acaba que a gente pode ter o Manchester City todo completo, um do PSG reserva também é bem bacana. Então vamos escolher aqui ó, o PSG reserva que ficou bem legal. E aí aqui pra ficar diferentão pra gente rir né galera, o escudo mais caro é do Manchester United. Então a gente pega ele, a gente tá com o escudo do Manchester United, camisa do City. Então é isso galera, o time inicial aí do Filipão no EA FC 25 Ultimate Team. E aí agora a gente vai pras dicas pessoal. Bom galera, então a gente tá no menu principal do Ultimate Team. Então a primeira coisa que eu tenho que explicar pra vocês é o que que você tem que jogar. É o seguinte, se você tiver vendo esse vídeo numa quinta-feira, numa sexta e num sábado, eu sugiro jogar o modo de jogo Squad Battles porque a recompensa vem domingo. Então é interessante você fazer essas 12 partidinhas que a gente tem. E aí fazendo essas partidas do Squad Battles, você vai poder concorrer por premiação. Aí aqui ó, no superior esquerdo ó. Essas são as premiações que a gente tem. O Filipão tá tampando um pouquinho aqui ó. Mas isso aqui agora dá pra visualizar. São premiações bem legais. Então caso você esteja vendo esse vídeo na quinta, sexta ou sábado, Squad Battles. Aí você vai falar, ah Filipão, eu tô vendo em outros dias. E não tem problema. Caso você esteja vendo esse vídeo no domingo, na segunda-feira, na terça e na quarta, o Filipão indica você jogar o Division Rivals, que é um modo online que a gente tem aqui no EA FC 25. E aí agora, chamar atenção aqui pra vocês galera, que a gente tá iniciando uma nova temporada, conta nova, tudo certinho. Aí você tem que ficar atento na questão dos objetivos. Como que funcionam os objetivos? Você tem que ver pra conseguir pacote. O objetivo é a gente tá sempre melhorando o time. Então aqui ó, a gente vai vendo quais que são os objetivos que a gente tem. E todos eles vão te dando pacotes. Então esse é o primeiro jogador que a gente tem aqui ó, via objetivo. Então aqui a gente tem que atender todos esses requisitos pra que a gente ganhe esse jogador. Na região dos marcos, também costuma ter jogadores e jogadoras bem interessantes. Então aqui a gente já tem duas opções aqui bem legais. Na Liga de Portugal também ó, tem um zagueiro bem interessante pra times iniciais. E esse lateral direito. Então galera, pra esclarecer pra vocês, quando você começa a Ultimate Team, você tem que saber qual modo de jogo você tem que jogar e fazer as missões. E pra que fazer as missões, Filipão? Pra que você continue aprimorando o seu time. E você lembra que o Filipão falou de desafio montagem de elenco? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Galera, e outro item importantíssimo que a gente tem, vou até mexendo aqui no menu com vocês, é o DME, que é o desafio montagem de elenco. Aí aqui ó, tá na parte inicial. Então a gente vai trocar jogadores, essas cartas que não são interessantes, e tentar a sorte por outros que são mais interessantes. Então o Filipão indica você começar aqui ó, pelo Fundamentos 1, 2, 3, 4 e 5, e fazer Ligas Híbridas, Países Híbridos e Híbrido de Liga e País. Porque aí você vai trocando os jogadores, vai conseguir pacotes muito bons, e é por conta desses DMEs que você consegue ter um time bem legal. Aí além desses DMEs iniciais, eu vou mostrar aqui pra vocês que a gente tem a opção de fazer DME de jogadores ativos, que é onde a gente consegue reforçar mais o nosso time. Então por exemplo, a gente vem nessa parte de atletas, esse Danjuma é uma cartinha inicial muito legal, então você vai trocar cartas que não são interessantes pra você por um atacante bem legal. Então essa é a lógica do DME, trocar cartas que não são interessantes pra você por pacotes ou jogadores. Galera, o Filipão aqui tem um convite pra lá de especial pra você, que é o seguinte, além do Ultimate Team, que é um modo bem legal, o Filipão adora jogar partidas offline, principalmente o modo carreira, e por isso eu quero falar com vocês do FC 25 Elite, que é um conteúdo offline do meu parceiro Carlos Salvador. Então se você quiser melhorar sua experiência nas partidas offline, principalmente no modo carreira, o link do FC 25 Elite tá aqui na descrição do vídeo, então confira. Então galera, pra fechar esse vídeo com chave de ouro, o que você precisa de fato saber é qual modo de jogo você vai dar prioridade, no caso o Squad Battles ou Division Rivals. Então se você começar na quinta-feira, sexta e sábado, você vai no Squad Battles, se for outros dias, vai no Division Rivals, sabendo qual modo de jogo você vai jogar, e a ideia é ir abrindo os pacotes, fazendo o DME, e a ideia é ir melhorando o time de forma constante. E além de melhorar seu time no Ultimate Team, você tem que melhorar suas habilidades, por isso o Filipão faz o convite pra você conferir a playlist aqui do canal EAFC 25 Dicas, porque aqui o canal Dominado de Crack tem dicas incríveis, que vão te ajudar a melhorar nas partidas do EAFC 25. Então não perca esse conteúdo. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Valeu!